MULTIPLAYER O time com as gatinhas, que é a nova ferramenta que tá rolando no identity 5, que você pode formar um grupo com seus amigos, e aí você vai jogando partidinhas, vai ganhando pontos do seu grupo, e seu grupo vai subindo no ranking do jogo, é uma coisa meio difícil de explicar. Nós montamos um time, eu, cameraman, Rafa e Gabriel, e vou falar pra quem estiver assistindo de fone de ouvido, viu, gente? Cuidado, cuidado, é! Abaixa um pouquinho o volume, que essa gameplay vai ficar louca! Como sempre, não esqueça de deixar aquele like pra nos ajudar e ajudar na avaliação desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, pra que você seja novo por aqui, caiu de paraquedas nesse canalzinho. E não deixe de seguir a gente nos nossos Instagrams, pra acompanhar todas as fotinhos Thunders e atualizações que a gente tem postado por lá. Ok, galerinha bonita? Muito obrigado, e aproveitem a gameplay! Fui! Ai, gente, dá pra jogar as partidas de time, vamos jogar? As gatinhas, a gente chama as gatinhas no jogo. E aí, o que acontece? Toda vez que vocês jogam qualquer partida, vai computando pontos no nosso time das gatinhas, aí no final a gente ganha dinheiro de verdade e fica rico. Olha! Eu já comprei meu negócio, tá certo? Confirmei. Ai, que delícia. Eu já comprei meu. Bora, gente. Ah, eu vou de jardineira. Eu vou de perneira. Eu vou com esse bichinho que tem, que apareceu primeiro. Esse bichinho é uma porcaria, você sabe, né, Gabriel? Não, tipo assim, mentira, não é que ele é uma porcaria. Na verdade, é porque ele não tem item nenhum. Aí você tem que procurar nos baúzinhos vermelhos da fase um item gostoso. Mas o bom é que você adapta, ele faz qualquer coisa. É, tipo, ele pode fazer o que você quiser, ele tem vários poderes, é só você achar no baú. Gente, o hospital sagrado. Nossa, o amor, eu vou desse hospital. Será que esse jogo parou de travar desde a última vez que eu joguei? Eu espero que sim, né? Porque é saudade, só não tá conseguindo nem andar. Ó, já achei um gelador gostoso. Tem uma gostosa vindo na minha direção. É o Gabriel. Gabriel. Oi, Gabriel. Oi, Gabriel. Ai, o assassinato não tá aqui. Oi, Gabriel. Oi, gente. Oi, gente. Venha consertar um gelador comigo gostoso, Gabriel. Peraí, eu tenho que entrar. Ai, gente, o Rapper tá ali. Ui, entra na minha cara. Você tá perto do assassino? Me pegou, já não? Ai, pegou o cameraman. Já dá pra mim. Tô encurralado. Gente, cameraman, calma. Me encurralei. Se você for pega, eu te salvo. Me encurralei das cadeiras. Ah, me pegou. Nossa, foi ridículo isso. Calma. Eu vou salvar o Gabriel. Vou salvar o Gabriel. Foi ridículo. Ô, Gabriel, não, gente. Socorro. Vou salvar o cameraman. Gabriel, continua fazendo seu trabalho aí. Gente, eu me encurralei nas cadeiras. Calma. Eu vou te salvar, cameraman. Vou tentar, né? Nossa, que ridículo. Ai, pera. Ele tá indo pro lado. Ui. Nossa, calma. Calma aí, cameraman. Segura o faixa. Segura o chan, cameraman. Segura o chan. É uma rude chan. Eu espero, mas o tempo corre. Esse apucaio é grande. Acho que ele me viu. Ai, cameraman, onde você tá? Isso, Rafa. Eu tô aqui embaixo. Não, eu sei que você tá aí. Ih, tá comendo mil. Cameraman, corre. Ai, eu fui descoberto. O cameraman filou. Ai, ele pegou. Gente, ele tem um gancho. Que merda. Uai, são quantos killers? Ah, eu tô comendo também. Os dois estão falando aí que apareceu. Mas é porque ele tava perto. Me cura. Calma, deixa de... Calma, calma, calma. Ai, não, foge. Tá aqui, Gabriel. Ô, Gabriel, não. O cameraman, foge. Primeiro negocinho. Tá lá, decodificado, hein. Gente, ele tá atrás de mim. Como é que eu caí? Cameraman, chega aqui. Não, cameraman, chega aqui. Não, cameraman, não. Gente, não. Eu tô aqui fora. Gente, não. Eu tô aqui fora. Gente, passou uma doida na minha frente. Esperada. O que que foi? Ai, ui. Tá aqui, ó. Ai, xablau. Corre, cameraman, corre. Eu distraio o killer, gente. Eu tô... Nossa, conserta muito o gerador, gente. Eu tô distraindo o killer real. Ele não sabe pra onde ele vai. Ai, tadinho. Nosso killer foi perdido. Pode consertar o gerador, ó. Pode consertar o gerador. Vai, gente. Já ador sim, né? As maquininhas de amor satânicas. Ei, não. Não, não. Onde vocês estão a procurar vocês? Deixa eu curar, porque eu preciso fazer missão. Ah, tá, gente. Procura a Rafa. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah! Ele tá aqui. Ele viu. Ele viu. Ele viu. Ai, não. Ah, a Rafa tá demoradinha. Rafa, vai salvar seu amiguinho. Eu tô fazendo merda. Nossa, tô fazendo coisa errada. Pega, pega. Ah, nem. Eu e a Rafa, os dois. Ah, que delícia. O que que tá acontecendo, gente? Ele tá quebrando o gerador. Ah, eu morri. Por que você morreu, cameraman? Não entendi, não. Ah, não, gente. Mas são três. Ah, então eu sei. Ai, gente, o que ele é... Não, o que ele é não. O que ele tá vindo? É um bichão que é muito forte. Nossa, gente. Tem quatro máquinas ainda. Socorro. Não, gente, bora. Gabriel e Rafa. É fogo aqui. É fogo nas máquinas. Fogo nas máquinas, fogo na alma. Gente, corre. Mais uma. Tem mais uma ali. Pronto, duas. Nossa, gente. Tamo louco. Ah, é a Rafa. Oi, Rafa. Oi. Onde vamos consertar o gerador, Rafa? É. Ai, o que ele tá aqui, Rafa? Rafa, o que ele tá aqui? Nossa, gente. Cadê o gerador? Rafa tá me levando pra lugar nenhum. Gabriel tá indo pro gerador, lá, ó. Gabriel tá consertando o gerador? Tá indo pra um. Nossa, Rafa. Só a gente que tá... Ai, ele me descobriu. Nossa, Túlio. Não, ele vai pegar... Não, ele vai pegar não, gente. Ele vai pegar... Pegou, pegou. Pegou, pegou, pegou. Ai. Túlio, eu vou te salvar. Não, não precisa. Vai fazer gerador com o Gabriel. Nossa, gente. Tô terminando um aqui de decodificar. Agora o que eu acho? Tô terminando um aqui de decodificar. Pronto, tá terminando um aqui de decodificar. Ai, me ajudou. Ai, não, gente. Meu. Gente, termina essa porcaria. Nossa. Calma. Gente do céu. Não precisa me salvar. Não precisa me salvar. Se eu terminar. Tô decodificando um aqui, ó. Isso. Por favor, gente. Vai louca. Vai muito louca. Se eu morrer, você e o Gabriel se salvam que vai dar partida empatada. Isso, Gabriel. Vai lá. Vai, 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 vai. Gabriel tá ligado. Ai, não, gente. O que ele vai... Ah, não. Filho da mãe. E que você apertou aí, Kilo? Ah, tá. Eu sou do caixão. Ah, não. Mas você vai me pegar. Ai, gente. Tô terminando aqui. Isso. É, a gente tá quase pegando. Gente, eu tô te traindo, tipo, muito o Kilo. O Kilo, gente. Cuidado, que ele tá ali, ó. Ele tá querendo me pegar. Ele tá querendo me pegar. Nossa, ele tá muito pertinho. Ele tá querendo me pegar. Gente, vai abrir a saída. Abre a saída. Rafa, você sai pra onde fica a saída? Pra cá. Vê o que eu lembro. Ai, ai, ai. Ele vai me pegar. Nossa, gente. Foge. Sério, só foge. Aqui, ó. Tô pra cá. É, ele me descobriu. Não, eu tô a correr. Ele também me descobriu, mas já me esqueceu. Vai, vai, gente. Vai dar certo. Gente, o Kilo é só... Nossa, ele vai me pegar muito. Cadê? Ele vai me pegar muito. Ele pegou, Turo. Pegou, pegou, pegou. A gente tá abrindo o portão, Turo. Não morre. Velho, não tem como eu me salvar agora. Vem, Turo. Vem, tá aberto. Tá aberto aonde? Nossa, o Gabriel escapou. Gabriel. Você me achou, Gabriel. Nossa, por causa do Gabriel. Não. Rafa, foge. Não, não foge, não foge. Tenta me salvar. Não, mas você abriu o portão perto de mim? Cadê? Ai, sério? Ai, Rafa, ferro. Ai, Turo, que pena, né? Não, não, Rafa. Não deixe... Não! Vocês são os amigos da onça. Rafa e Mônica demais. Nossa, que pena, né, Turo? Olha, que pena. Ah, não, ó, pelo menos foi um empate, gente. Já começamos aqui, né, nos empates. Maravilhoso. É. Curti. Quem ganhou mais ponto de todos nós aqui foi a Rafa. Ó, gente, eu só fiquei correndo igual a barata. Ó, mas tamo ganhando ponto pro nosso time, meus amores. Isso. Vamos ver se dessa vez a gente ganha, hein? O cameraman não morreu tão rápido. Esse killer foi muito bom. É mesmo? Eu acho que eu vou continuar com esse que eu tô, porque o poder desse personagem que eu tô, ele consegue meio que se salvar sozinho. Então é muito bom. Já que eu tenho amigos da onça. Ah, você tem amigos que não sabem jogar, é diferente. Olha, fala é por você, porque eu e Rafa sabemos. Sabe muito, até que você foi o primeiro a morrer, né, cameraman? Gente, eu tô em volta. Eu tô em volta de duas máquinas de escrever aqui. Você vê? Ai, que delícia. Eu tô indo pra uma com uma gatinha aí, ó. Ai, que gostosa. Tem uma princesa vindo. Ai, que delícia essa máquina gostosa. Eu tô indo pra uma. Meu Deus. Eu tô no jardim. Eu tô aqui já. É a geisha? É a geisha? Pelo amor do céu. Eu odeio essa... Nossa. O cameraman atrai o killer, hein? É. É que eu vou com o cameraman. Ah, não. O cameraman. Gente, não tá de perto de mim, não. Pelo amor de... Ah, me pegou. Ah! Gente, vocês já repararam que os personagens consertam os geradores batendo neles? É, é tipo Fit Harmony. É tipo The Team. Nossa, velho. Esse jadul tá quase pronto. Que isso? Ai, mas a geisha tá aqui, Rafa. Ah, não. É porque a geisha tá precisando... Ah, não. Ah, corre. 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 Esse jadulho tá fazendo o jadulho. Não, esse jadulho tá fazendo o jadulho. Opa! O que é o jadulho? 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 Não, o que é o jadulho? Na hora que eu vi, eu vou... Nossa, ela desiste de correr atrás de mim. Ela foi correr atrás da Rafa. Pega a Rafa, mata a Rafa. Não me mata. Ela não tá atrás de mim, não, meu anjo. Ela tá bem longe, graças a Deus. Ah, chegou aqui na minha cara. Ai, que delícia. Gente, vocês não consertaram nenhum jadulho até agora. Eu tô consertando, eu e Rafa. Cadê a Rafa? Não, cadê o jadulho que eu tava fazendo com a Rafa? Rafa. Eu não vou ficar perto do Tirmar, não. Aqui, o quebra-me é que atrai os bichão. Ah, eu tô bom. Eu tô entendendo o que é o que é, gente. Eu vou ficar perto de mim. Ela tá atrás de mim. Ela vai pegar o Gabriel. Eu vou ficar com Deus. Não, Gabriel, mas não se preocupe, a gente te salva. Ai. O Rafa! Eu tô quebrando o negócio. É pra consertar, não é pra quebrar, não. Ele já tá muito quebrado. Ó, gente, um geradorzinho foi. Como é que chama isso, imagina? Eu tô entendendo o que ela tá fazendo. O que ela tá fazendo? Só distrai ela, então, Gabriel. Isso, Gabriel. Ela fica andando atrás de mim, mas ela não tá batendo em mim. Gabriel, socorra, Gabriel. Não confie nela, Gabriel. Ah, ela tá vendo ela. Olha, Gabrielzinho, ela tá aqui, Gabriel. Não, corre atrás de Gabriel. Não corre atrás de mim. Corre atrás de Gabriel. Não, Gabriel. Ela vai me matar, Gabriel. Não. Não, ela vai ficar com muito lag. Pra ela não conseguir me desvater. Ou não, mas o ping da partida tá bom. Acho que ela tá sendo retardada mesmo, Gabriel. Ela tá tentando te trollar. Gente, eu vou atrás de outro. Pronto. Nossa, voltou só dois geradores. Nossa, bora, gente. Bora, só bora. Ela tá aqui perto. Ela tá aqui perto. Cadê ela? Oi, Rafa. Oi, princesa. Oi, ela tá chegando. Oi, ela tá aqui, Rafa. Corre. Ai, socorro. Tá pegando o olho. Vamos atrás de mim. Meu Deus. Isso, pega a Rafa. Meu Deus. Ai, socorro, gente. Me ajuda. Socorro. Cadê a Rafa? Rafa é perseguindo pra ver. Ela é muito rápida. Pega o Túlio, pega o Túlio. Não. Olha, ela tá aqui. Gente, vocês estão consertando o gerador? Espero que vocês... Ai, ela me bateu. Olha lá, claro. É, tu, eu tô consertando o gerador. Bem grande, o rosto. Gente, eu acho que eu já sei o que ela tá querendo fazer. Ela tá esperando a gente consertar todos os geradores pra matar todo mundo. Vai atrás de mim, olha. Ah, nem. Gente, olha. Ai, eu achei o alçapão. Se todos vocês morrerem, eu vou conseguir escapar e vou deixar os trouxas pra trás. Ó. Ai, ela chegou aqui atrás de mim agora. Ela falou de me correr atrás de mim. Olha lá, essa geisha, ela tá meio indecisa com a vida, né? Ela tá muito estranha. Gabriel. Bate nela, olha. Bate nela. Rafa, corre. Rafa, não é o cameraman. É o cameraman. Corre. O cameraman corre. Ela bateu no Gabriel, tadinha. Onde você tá, Gabriel? Vou te curar. Eu tô... Eu tô perto de uma caixa d'água aqui. Ela tá aqui perto de mim, olha. Eu também tô. Gente, vocês estão consertando o gerador? Me pegou, olha. Eu tô. Gente, essa mulher tá... Ai, ela tá pegando. Ela tá escutando, gente. Fica parando. Ah, não fiquei, não. Ah. Já sabemos quem vai ser o primeiro a morrer de novo, né, não? Sim. Me pegou. Ah. Ah. Oh, não. Gente, essa geisha tá, tipo, muito louca. Que que é isso? Gente, conserta o gerador. Eu tô consertando. Vocês não estão fazendo nada. Eu tô fazendo. Nossa, Rafa. Você vai matar a gente. Gente, achei um ali. Fala pra gente seguir. Gente, essa mulher é louca. Ela tá... Como é que fala? Ó. Loucona, não. Eu acho que ela tá esperando. Ah, ela me pegou. Eu tô esperando tudo passar. Gente, faltava muito pouquinho. Ai, que droga. Não, não, não. Eu vou achar. Termina, 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 termina. Nossa, eu tô quase terminando uma, gente. Só termina a outra. Também, tu. Eu tô quase terminando. Ah, ela tá escutando, gente. Nossa, ela me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. A internet caiu. Eu vou ter que correr. Que isso, Gabriel? Eu vi ela sair do meu jogo. A internet caiu. Sua internet caiu? Aham. Nossa, véi. Eu tô curando o seu personagem aqui no jogo, inclusive, Gabriel. Tá consertando o último. Tô. Gente, veja. Eu tô consertando o Gabriel. Tô pé da saída pra abrir, então. Gente, gente, me bateu. Meu Deus. Calma, gente, calma. Sai daqui, Rafa! Rafa, continua fugindo. Calma. Sai daqui. Ela tá atrás de mim agora. Ela tá atrás de mim, caramba. Gente, calma. Só distraia ela. Só distraia ela. Agora eu reapareci aí, ó. Ai, que delícia, Gabriel. Bora, bora. Tô voltando lá pro jogador lá do canto. Não, Rafa. Não. Gente, calma. Vai pra porta. Eu, Gabriel, tamo quase terminando. Vai pra porta. Vai pra porta. Cadê essa porta? Ih, atrás de mim. Qualquer porta. Vai pra porta. Rápido. Ai, Gabriel. Ai, ai, ai. Gente, corre. Vai pegar. Gente, corre. Vai pegar. Gente, corre. Eu tô indo pra uma porta. Ó, depois que eu terminar de abrir essa porta. Gente, eu acho que a Grish, ela vai matar todo mundo agora. Ela tá atrás de vocês. Quer pra eu me seguir. Sério? Parou. Calma. Pera. Gente, se ela tiver com fogo no olho, ferrou, tá? Se ela tiver com fogo no olho, ferrou. Ai, ela tá aqui. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, nossa, é agora. Tchau, gente. Qual a porta, gente? Ai, eu tô vendo ela. Eu tô vendo ela. Eu tô vendo ela. Calma, Rafa. Eu vou abrir a porta e a gente vai correndo. Você não terminou de abrir nada. O Gabriel tá aqui ainda. Gabriel. Vocês estão abrindo outra porta, pelo menos? Alguém? Acho que eu vou to embora agora. Calma. Calma, Gabriel. Calma. Fica aí. Calma. Não foge. Vamos ficar aqui caso alguém precisar da nossa ajuda, Gabriel. Não seja uma gatinha traiçoeira. Ai, ela tá aqui. Isso, calma. Pera. Vamos ficar aqui se alguém precisar da nossa ajuda. Rafa, cadê você? Eu tô voltando pra aquele lugar que eu tava. Então volta. Volta pra saída. Eu e o Gabriel, a gente tá aqui bem gostosa. Nossa, então ela foi atrás. Olha o top aqui, ó. Ui. Ai. Vem, câmera. Vem, corre. Cadê você, gente? Ai, ei, Rafa. Cadê? Ei, Rafa. Ei, Rafa. Ai, que família feliz. Ai, que família feliz. Ai, que delícia. Ai, que delícia, gente. Isso. Ai, ganhamos. Ela desistiu. Ela saiu? Ela desistiu. Sério? Ferro. Sério. Que maravilhoso. Gente, ganhamos. Maravilhoso. Essa partida foi pra provar o poder das gatinhas. A gente fez um killer desistindo do jogo. Tadinho. Poder irritante, né? Não. E isso sem contar que a internet do Gabriel caiu e a gente conseguiu vencer. É. Maravilhoso. Por favor. Tchau, tchau.